Música A TV Futura realiza uma série de programas nas universidades parceiras. As gravações são para o programa Sala de Notícias, apresentado por Amanda Pinheiro. Quatro pessoas da Futura participam do programa, com apresentação e produção. A parte técnica, que envolve montar cenários, cinegrafismo e corte, é feita pelas universidades. E no caso da Univates, não foi diferente. O pessoal se empenhou para fazer um bom programa. A parceria com a TV Futura nos coloca numa condição de interação com a TV Futura. Não é só uma reprodução da grade de programação da Futura no nosso sinal local, mas também de participar de programas que a Futura propõe. Portanto, nós estamos gravando um programa local, regional, mas que vai ser veiculado nacionalmente. Então, o assunto que nós estamos propondo, que nesse caso é a Leite, e teremos outros assuntos, outras gravações futuras, sob o ponto de vista do Vale do Itacoari. O Brasil conhece o Vale do Itacoari, e nós vamos estar propondo esse tema para o Brasil inteiro discutir, dentre outras questões que futuramente serão tratadas. A proposta desse novo sala de notícias é que o público tenha na sua mão o seu celular comum, e esse celular, ele grave vídeos durante o programa, que a apresentadora vai perguntar, de repente, para um ou para outro, e eles vão gravar esse olhar deles. Depois, no final do programa, às vezes, eles entregam a imagem deles, e isso entra na edição do programa. Então, não só a gente tem a condição da câmera que a gente está acostumado a ver, como um estúdio ou um set externo de profissionais, mas o olhar colaborativo e participativo também do público, que no caso é a comunidade do Univates. Cada edição do programa envolve um tema específico, da região onde ele é gravado. Aqui no Vale do Itacoari, o assunto foi a cadeia produtiva do leite.